Você sabia que o nosso corpo tem um semáforo igual ao do trânsito? Nós vamos ter três cores. A primeira delas é o verde. As áreas em verde significa que pode tocar. Não tem problema colocar a mão. Nas áreas em amarelo, é preciso ter atenção e tomar cuidado. São áreas que não é bom ninguém ficar tocando. Elas são partes suas e não devem ficar sendo tocadas. O vermelho significa que não pode tocar. Não pode colocar a mão. E são elas as suas partes íntimas, a sua boca, o seu bumbum. Ninguém pode ficar colocando a mão. E se acontecer de alguém colocar, converse com um adulto de sua confiança. E aí E aí E aí